E aí povo, tudo bem, beleza? A gente está aqui hoje no Sesc Pompeia e está tendo uma feira artesanal aqui e estão dando várias coisas, vai ter chuva hoje à noite aqui, o tempo está chuvoso, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês hoje da feirinha e do Sesc. Então segue o canal aí, compartilhe, curte, para ver os vídeos mais daqui a pouco, mas está bom. Tchau, gente. Tchau. O povo, a gente está aqui atrás do... Oi. Oi, de novo. De novo. Ai, cadê? A gente está atrás do... 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 Da feirinha. Da feirinha, né? Que aí... Olha lá. Mostra a cara preta aí. Ai... Ó. Aí... Tem um espaço aqui, vocês estão vendo. E tem um... É um projeto que chama Nós aqui. Aí, no caso, para vocês saberem quando que vai ter de novo... É... No caso, é hoje e dia... 22? É, quando a gente postar, 23. Já vai ter acabado. É, já vai ter... A gente não sabe se quando a gente postar o vídeo já vai ter acabado, mas... Vão lá. É um projeto que chama Nós. A gente não sabe onde que tem e quando... Até quando vai. É de tempos em tempos. É de tempos em tempos. Então vocês entram lá no site do Sesc... Ou do Sesc Pompeia do Sesc... Dá uma procurada. Que lá vocês não tem mais informação do que vocês podem fazer para, né? Se você achou, você já passou de novo. Vou levar de novo. Pô, a gente está aqui atrás do... Oi! Oi. De novo. De novo. Ai, cadê? A gente está atrás do... Meu... Meu... A gente está atrás do... A gente está atrás do... Da Feirinha. Da Feirinha, né? Que aí... Olha lá. Mostra a tua carne preta aí. Ai! Olha lá. Aí... Tem espaço aqui. Vocês estão vendo. E tem um... É um projeto que chama Nós aqui. Aí no caso... Pra vocês saberem quando que vai ter de novo... É... No caso é hoje e dia... Vinte e dois... Vinte e dois... Vinte e três. Vinte e três. É... Já vai ter... A gente não sabe se quando a gente postar o vídeo já vai ter acabado. Mas... Vão lá. É um projeto que chama Nós. A gente não sabe onde que tem... E quando... Até quando vai. É de tempos em tempos. É de tempos em tempos. Então vocês entram lá... No site do Sesc. Ou do Sesc Pompeia do Sesc. Dão uma procurada. Que lá vocês vão ter mais informação do que... Vocês podem fazer pra, né? Se for chover, você já passou de novo. Vou levar de novo. Tem gente nas barracas. Pronto, ó gente. A gente tá continuando passar por aqui. Aí, ó. Tem coisas bem bacanas por aqui. Aí mais tarde a gente vai pegar e postar pra vocês... Alguns outros lugares daqui do Sesc. Ok? Ó. Mas o espaço é bem bacana. Entendeu? A gente vai subir lá pra mostrar o espaço do shows pra vocês. A barraca das Libertas. O ovo. A gente tá aqui atrás do... Oi. Oi. De novo. De novo. Ai, cadê? A gente tá atrás do... Meu... Meu... A gente tá atrás do... A gente tá atrás do... A gente tá atrás do... Da ferinha. Da ferinha, né? Da ferinha, né? Que... Aí. Ó lá. Mostra a tua cara preta aí. Aí. Ó lá. Aí. Tem espaço aqui. Estão vendo. E tem... Um... É um projeto que chama Nós aqui. Aí no caso... Pra vocês saberem quando que vai ter de novo. É... No caso é hoje dia... 22? É. 22? 23. É. Já vai ter... A gente não sabe se quando a gente postar o vídeo já vai ter acabado. Mas... Vão lá. É um projeto que chama Nós. A gente não sabe onde que tem. E quando... Até quando vai. É de tempos em tempos. É de tempos em tempos. Então vocês entram lá. No site do Sesc. Ou do Sesc.compeia do Sesc. Dão uma procurada. Que lá vocês não tem mais informação do que... Vocês podem fazer pra... Né? Tá acabando? Tá acabando? O que vocês estão acabando? Não é? Não, na verdade... Ah, não toca tudo junto? Pra ouvir a música? Acho que agora vai. Ó, aqui ó. Tem outro espaço pra pessoa comer. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Oi, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí Eu não sei andar Seu canoel Venha me passar Para o outro lado de lá Seu canoel Venha me passar Seu canoel Venha me passar A maré tá cheia Eu não sei mais Se um barco Eu não sei andar Olha gente Entendo Show aqui Aí aqui Não então Eu vou mostrar aqui Ali para quem quer comer Aqui para quem quer comer vai lá Aí aqui Uma fogueira Quem quer se aquecer um pouquinho Super simpático Imagina se a gente está sentindo Esse é um loauzão Espaço kids ali na frente Aqui ó Nossa cara Você mandou sovinha ali Você vai ver Você mandou sovinha ali Que chique E o meu texto Você não filmava Eu não sei o que é isso 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 Tchau.